Eu sou o Pedro, eu sou o Lucas, galera no vídeo de hoje vamos fazer destros versus canhotes. Vem pra cá, o meu time adrangou. Hoje eu e o Lucas vamos destruir. Os dois canhotes que são pipoqueiros e vem aqui minha dupla. Não, 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 por favor, pelo amor de Deus. Vamos destruir esses caras, vai arrumar nada pra cima de nós. Pô, achei que ia cair, viado. Antes de começar o vídeo, siga a gente no Instagram, o meu é o Lucas Valentim.10 Pedro Valentim, você é o Mike 1. Mike17underline lá no Instagram, arroba triângulo 9. Então, vamo lá. Rapaziada, eu vou ser o goleiro do desafio. Vou ter que ser imparcial, né? Nem pro lado, nem pro outro. E aproveitando, me siga no meu Instagram, arroba ologan. Então, vai lá que eu vou tentar catar no gol aqui. Vamo ver o que vai dar. Galera, bora lá. Vou começar e o Mike 1 vamos ganhar direitinho. Agora vai vir o Mike 1 pra representar os destros. E óbvio, o Cristiano Ronaldo que é o melhor destro. Eu quero estar no time contra ele, mano. O goleiro, pelo amor de Deus, é ele, mano. O quanto a gente pagou é segredo. Vamos ter que falar alto agora. Seguinte galera, o Mike 1 já garantiu dele. O primeiro dele ele já fez. O meu primeiro eu isolei. O segundo agora eu vou ter que garantir pra gente ganhar. Vai no gol, vai no gol, vai no gol. Rebote, tem rebote? Vai, Logan. Tem a trave, o goleiro. Não fiz, o Mike 1 vai ter que salvar de novo. Rapaziada, era rebote até ele acertar e ele não acertou. Pipoqueiro demais. Vamo! Agora é nóis, vai. Vai, rebote. Tô tranquilo porque os canhotos são perna de pau. Tem aquela regra, né? Ou é muito bom ou é muito ruim. É, ou é muito bom ou é muito ruim. O gol é muito grande. O Adrian eu sei que vai isolar e o Lucas também. Os dentes fizeram um gol apenas nesse desafio. Então vamo lá que eu ganho do gol começar, beleza? Vai! Pipoqueiro! Pipoqueiro! Tô aqui, pai. Hoje tem o gol do Adrian gol. Sem parcial, né? Deixar um a um pelo menos pra dar jogo, né? Render o bicho, tem que render o bicho. Pipoqueiro! Vai fazer o primeiro desafio. Eu busquei o ângulo. Vamo pra outro campo. Que nós é diferenciado. Gravamos esse campo no mesmo vídeo. Bora lá. Bom, galera. Agora vai ser enfrentamento. Eu vou pegar um da dupla deles. E eles vão pegar um da dupla nossa, beleza? Então vamo lá. Vou enfrentar o Lucas agora. Depois eu vou enfrentar o Adrian. Pedro! Agora o Martion vai destruir o Luquinhas, é nóis. Ei, Luquinhas! Vamo! Vamo! Destruiu, papai. Destruiu. Destruiu, Pedro. Vai lá, vai lá, vai lá. Ué! Acabou, já? Acabou, já? É, papai. Na zaga, garantida. Olha a passada pipoqueira. Passada pipoqueira! Passada pipoqueira! Sabe o que é? É, a gente tá deixando os convidados resolvendo, entendeu? Agora vou meter o Cristiano Ronaldo de novo, hein? Vamo! Peguei! Peguei! Pega o Adrian! Pode o quadro, Adrian! Agora! Ah! Deu, mano. O goleiro tá muito bem! É tribulinho. O cara vai perder no campo do aniversário. Galera, tribulinho vai ter um E3, vai decidir, quem é o melhor. Destru ou Cunha? O goleiro vai soltar pra cima e tá valendo. Bora. Música Pedro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.